Tato tenta novamente acertar Johnny, mas acaba ferindo Bia. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de A Viagem entre 12 e 17 de agosto. Segunda-feira, 12 de agosto. Após a audiência, todos saem para jantar em comemoração. Otávio informa a Alberto que Ismael tem 15 dias para recorrer contra a separação legal. Carmen e Bárbara planejam uma vingança contra Mauro. À noite na boate, Bárbara coloca a caneta de ouro de um cliente no bolso de Mauro. Quando o rapaz confronta Mauro, o arquiteto faz um escândalo que é registrado pelos fotógrafos. Ismael queima a intimação do juiz sem sequer ler. O roubo na boate vira manchete de jornal. Mauro vai até a locadora para tirar satisfações com Bárbara e tenta agredi-la, mas de não impede. Estela e Alberto convidam Sininha e Tibério para serem padrinhos de seu casamento. Dina visita o consultório de Alberto para obter informações sobre a saúde de Otávio. Lisa conhece o apartamento de Theo. Dina mente para Otávio, dizendo que viu seus exames e que já sabe de tudo. Terça-feira, 13 de agosto. Dina fica revoltada ao confirmar que Otávio está condenado. Johnny, furioso ao ver Bia e Tato juntos, quebra copos na danceteria. Alfredo, interessado em Naná, aluga um quarto na pensão. O mascarado faz Tibério perceber que Sininha gosta dele. Dina diz a Estela que buscará alternativas na medicina alternativa. Andresa encontra um sutiã no bolso do paletó de Raul. Otávio mostra a carta de Júlia à Glória, que promete continuar morando na casa dele. Diná diz a Otávio que não permitirá que ele morra, prometendo cuidar e curá-lo. Quarta-feira, 14 de agosto. Diná reitera sua promessa de cuidar e curar Otávio. Otávio comenta com Alberto que não se importa com seu destino, pois conquistou o amor de Diná. Carmen revela ao mascarado que seu grande amor no passado se chamava Adonai. Após outra crise influenciada por Alexandre, Agenor proíbe Liza de sair sozinha com Tel. Josefa conta a Liza que Alexandre está influenciando o comportamento de Tel. Andresa confronta Raul sobre o sutiã que encontrou e pergunta se ele está apaixonado por outra pessoa. Raul admite estar dividido. Os seguranças de Ismael impedem Bia de entrar no cassino. Tel, influenciado por Alexandre, briga novamente com Otávio por causa de Diná. Raul descobre que Tainá o usou para roubar os projetos de Tel. Quinta-feira, 15 de agosto, Tel fica chocado ao perceber a gravidade de sua situação. Diná e sua família vão para a fazenda. Liza conta a Carmen sobre as suspeitas de Josefa quanto à obsessão de Tel. Liza decide participar dos encontros na casa de Alberto. Sininha dita um bilhete de amor a Agenor para que ele conquiste Fátima. Tel descobre que Tainá vendeu um projeto seu. Raul percebe que foi manipulado por Tainá para roubar os projetos de Tel e promete se vingar dela. Diná escolhe um local na fazenda para montar uma barraca esotérica, onde tratará de Otávio. Uma mulher, cujo marido perdeu tudo no cassino. Confronta Ismael, deixando Bia intrigada com o pai. Diná leva Otávio para a barraca esotérica. Liza vai ao encontro na casa de Alberto e fica impressionada. Sexta-feira, 16 de agosto. Diná e Otávio tomam banho de cachoeira. Maroca se preocupa com o desaparecimento do casal. Diná e Otávio meditam na floresta. Fátima fica feliz ao receber um bilhete de amor. Tel pede a Agenor para levar Liza para passear, mas o pai dela não permite. No entanto, Zeca ajuda Tel a convencer Agenor. Josefa conta a Alberto que Tel foi traído por uma colega de trabalho e que Raul está tendo um caso com essa mesma mulher. Raul leva Tainá ao escritório e a humilha. Alfredo planeja lançar Naná como dançarina e dá um cheque de alto valor ao mascarado, que está arrecadando doações para portadores de HIV. No clube, Liza e Tel visitam o stand de tiro. Estela comenta com Maroca sobre o que Bia disse a respeito dos negócios do pai. Liza vai ao encontro na casa de Alberto e fica surpresa quando o médium incorpora Alexandre. Durante uma discussão, Tato tenta acertar Johnny, mas acaba atingindo Bia. Sábado 17 de agosto, Alexandre, através do médium, avisa Liza que não permitirá que ela fique com Tel e que ele terá um destino ainda pior que o seu. Tel aconselha Raul a voltar para casa e fazer as pazes com Andresa. Liza fica chocada com as palavras do médium e promete a Josefa que ajudará Tel. Raul pede a Andresa para esquecer o incidente, mas ela diz que precisa de um tempo e decide ir para a fazenda. Agenor fica preocupado com a demora de Liza em chegar em casa. Regina e Ismael falam mal de Estela para Bia, que fica indignada. Tato tenta novamente acertar Johnny, mas acaba ferindo Bia. Dinah usa cristais para purificar o corpo de Otávio. Guiomar recebe alta e volta para a fazenda com Andresa. Zulmir aconselha Antônio a esquecer Andresa. Tel quebra pratos em um restaurante, e um fotógrafo registra a cena. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar no Nesta respectivas datas. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar no Nesta respectiva.